Isto foi voar? Pois foi, este é o carro novo, estou super contento, a ver se corre bem à tarde. Onde é que tu perdestes duas décimas? Se calhar foi na afinação da suspensão traseira, que o carro já está a resolver, as coisas vão para mim, talvez por aí, não sei. É bom estar assim nestes lugares da frente? É, tenho saudades disso, acho que vou começar aos tempos, começo a entrar aqui no top 5, o top 10, acho que é onde devo estar, mas sei que é muito complicado, talvez é muito lógico, está ao nível, está muito lógico, mas ainda bem, estou feliz.